Música 2023 foi um ano excepcional para as ações do SEBRAE. Conquistamos resultados excelentes, o que nos entusiasma continuar trabalhando ainda mais. Tivemos um ano de pleno êxito, realizamos muitos atendimentos, foram mais de 300 mil atendimentos realizados no estado do Piauí, trazendo soluções inovadoras, buscando fazer coisas que possam realmente impactar e gerar valor para o nosso cliente. Então eu gostaria de parabenizar a toda a equipe do SEBRAE, a todos os nossos colaboradores e parceiros, agradecer ao nosso conselho que deu todo o apoio para que a gente pudesse ter realmente um excelente 2023. O SEBRAE continuamente se mantendo como uma instituição de ponta, o seu grande objetivo que é promover a competitividade e a sobrevivência das empresas. Nesse sentido, todos os anos se superar na sua eficiência, nos projetos, nas ações voltadas para o empreendedor. E da mesma forma, internamente, o olhar muito forte em se superar, e melhorar as suas habilidades, e esse ano não foi diferente. Em 2024, será um ano de muito trabalho, para que possamos alcançar ainda melhores resultados a favor dos empresários e empreendedores do estado do Piauí.